Chazinho pra esquentar a garganta, bom demais. Parabéns para quem criou essa bebida maravilhosa. Você é um gênio. E um abraço também para os amantes de chá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que ainda não tem nome, porém, sobre isso, estarei postando no meu Instagram, nos stories, a votação dos nomes que eu escolhi, dos quatro melhores nomes que eu escolhi para dar cara a este projeto. Então, por favor, participem dessa votação. Estarei votando na mão de vocês esta decisão tão importante. Estarei aí dando essa oportunidade a vocês. Então, por favor, me ajudem a escolher o nome para este canal. Antes de começarmos, por favor, deixe sua curtida aqui embaixo. Se ainda não se inscreveu, por favor, clica aí no botãozinho de se inscrever. Compartilhe para os seus amigos, para os seus familiares, amantes de esporte. E também ative o sininho aqui para você receber notificações que eu postei um vídeo novo. Neste vídeo, estarei falando sobre o pronunciamento da France Futebol, que é uma revista francesa de futebol, of course, mas, infelizmente, cancelaram o prêmio de melhor do mundo no final do ano. Queria parabenizar a minha fusão, né, coração, camisa aqui do teto, linda, maravilhosa, pelos seus 118 anos, saquei a bandeirinhazinha também, bonita, tricolor. Muitos anos de glória, tradição, títulos, também muitos momentos de tristeza, dor de cabeça, dor no coração, raiva, zoação, mas é a vida aí de um fanático do futebol. Agora vamos direto ao assunto, que é o cancelamento do prêmio de melhor do mundo pela France Futebol. Desde 1956, é o primeiro ano que vamos ficar aí sem o melhor do mundo. Estou bem triste com essa notícia, de verdade, estava muito ansioso, era uma das coisas que eu queria muito ver com essa volta do futebol, e infelizmente não veremos. A France Futebol anunciou lá no seu site que, com a parada da pandemia, do coronavírus, acharam que não era um tempo muito bom, né, não era um tempo extenso para se avaliar os jogadores. Falaram que com novas regras, né, de cinco substituições, da Team Prontos League mudando o regulamento, né, das quartas e das semis serem jogos únicos, portões fechados, enfim, não dariam validade à premiação. Eu discordo completamente, embora cancelaram aí o francês e o holandês, que dá cinco melhores, né, entre eles o espanhol, o alemão e o inglês, são os dois campeonatos mais fracos aí desses cinco. A última vez que um jogador que jogava na França, no campeonato francês, ganhou, né, foi em 91, com Jean-Pierre. Foram os únicos campeonatos, né, dos maiores, que foram cancelados, né, acabaram antes, né, do tempo devido. Os outros grandes, os três maiores aí, continuaram em grande nível, mesmo com essa longa parada, mesmo sendo sem torcedores, eu achei maravilhoso, jogadores voltando, alguns jogadores se destacando demais, até voltaram em nível maior do que antes da parada. Eu queria muito ver, particularmente, o nosso jogador brasileiro, Neymar, ganhar. Estava jogando em altíssimo nível antes da parada. Agora, na volta, com os amistosos aí que o PSG já fez, destruiu. A última imagem, né, do Neymar que tivemos antes da parada foi o segundo jogo contra o Borussia, onde ele acabou com o jogo, tomou conta, classificando o PSG aí para as quartas de final. Outros jogadores que, na minha opinião, estavam em outro nível aí, dos demais jogadores, e que tinham chances de ganhar. Em primeiro lugar, queria falar aqui que tinha que ganhar, assim, a Champions League, o jogador que mais se destacasse aí, que está em mais destaque, seria o melhor do mundo. Que a Champions, querendo ou não, dá muito peso à decisão, à decisão final das pessoas que voltam, né. Enfim, jogadores que estavam aí, na minha mente, na minha opinião, em destaque, e na briga para ganhar o melhor do mundo no final do ano. Então, entre eles, Neymar, que eu já mencionei, Mbappé, Lewandowski, jogando o Bayern, De Bruyne, do City, Cristiano Ronaldo, Messi, acho que são esses, assim, que, na minha opinião, estariam brigando. Entre esses jogadores, eu achava que seriam, né, teriam grandes chances para ganhar esse prêmio aí no final do ano. Infelizmente, não teremos, né, como eles disseram, estamos vivendo um tempo anormal, diferente, e a única conclusão que eles acharam melhor era o adiamento. realmente estamos vivendo um momento muito diferente, um momento único, né, que muitos acreditam que todos nós não acreditaríamos que passaríamos por esse momento. Eu acho, na minha opinião, que tem, assim, tempo suficiente para avaliar esses jogadores. Os campeonatos todos votaram, somente o holandês e o francês foram cancelados, e a Champions está de volta. A Champions vai mostrar um grande campeão e irá decidir o destaque dessa temporada. Mas eles acharam o melhor adiar. Então, é a vida. Estava muito ansioso para ver nosso Neymar ganhar. Acredito eu. Farei até um vídeo aqui nas próximas semanas, comentando sobre os jogos, dando a minha previsão aí para o campeão, para os vencedores das próximas partidas da Champions. Para mim, o Neymar ia ser o melhor do mundo, queria ganhar a Champions, faria diferença nesse time do PSG, e isso daria muito peso, além de ter ganho o campeonato francês, e provavelmente vai ganhar aí nos próximos dias as duas finais, tá, nas Copas aí da França. mas, não saberemos, infelizmente. Mas é isso, né, a Champions vindo aí, as finais de campeonato em inglês ainda é emocionante, italiano também vai ter um desfecho emocionante, o alemão já acabou, o espanhol já acabou, mas, vamos ver aí para as cenas dos próximos capítulos. É isso, muito obrigado por ter acompanhado mais um vídeo desse canal, espero que estejam gostando do conteúdo, vai ser muito importante, como eu já disse no início do vídeo. O seu feedback, por favor, dê um like, compartilhem com seus amigos, seus familiares, sports lovers. Muito obrigado, um abraço, tchau, é nóis!